A festa do carnaval é uma das principais do calendário dos carmelitanos e visitantes que pretendem se divertir em meados do mês de fevereiro. Este ano, a festa será realizada com algumas mudanças. Para o carnaval de rua, a prefeitura irá ceder um palco com som mecânico e DJ todas as noites, além de segurança e banheiros químicos. O carnaval 2017 em Carmo do Rio Claro continuará contando com os blocos que realizam festas particulares e que vem ganhando espaço a cada ano que passa. Festas com direito a bebida e atrações vêm atraindo a atenção de foliões da cidade e também de turistas, como é o caso do Bloco Bão Demais, que pelo terceiro ano realiza sua festa e anima a galera nos dias de carnaval. Estamos aí mais um ano, terceiro ano do Bloco Bão Demais. Estamos aí querendo fazer um evento bacana para toda a população. Felizmente a gente não vai ter atrações esse ano lá no palco principal, que sempre tem, todos os anos, e a gente resolveu fazer um open bar aí bacana no mesmo horário que seria o do carnaval, que seria das 23 até as 4 horas da manhã. A gente vai estar todos os dias aí com super open bar, bastante cerveja gelada, bastante bebida de dose, suco, água, refrigerante, para agradar todas as pessoas que estiverem vindo aí, pessoal do Carmo do Rio Claro e os turistas também. A festa do Bloco Bão Demais será realizada de sexta a segunda-feira de carnaval, no mesmo local do ano passado, que fica na rua de cima da Praça Doutor Tito Carlos Pereira, com uma estrutura personalizada em uma área fechada, onde o folião, que adquire a entrada para os quatro dias, tem direito a caneca e abadá do bloco. Na sexta-feira a gente vai ter Rony Matos, DJ Léo e o MC Chacal. No sábado, Banda Tequila, MC Chacal e DJ Léo novamente. No domingo temos Fábio Guilherme, o MC Chacal e DJ Breno Fonseca. E na segunda-feira teremos Rafael Matos e Renato, DJ Anemilton e o MC Chacal, todas as noites com três atrações. Outro bloco que realizará a festa open bar e também agita o carnaval há cerca de 15 anos é o Bloco Cafofo, que neste ano realizará sua festa nas dependências da sede recreativa do Grêmio Esportivo Carmelitano, o Jeque. O Bloco Cafofo este ano, mais um ano aí na luta, na correria, fechei a parceria com o Grêmio Esportivo Carmelitano, o pessoal pode ver aí, o paraíso que é isso aqui que a gente vai fazer a festa para receber o folião. Eu preferi fazer aqui, porque eu fiz aqui em 2015, muita gente gostou, o folião gostou e de bom agrado para mim e para a diretoria, nós fizemos essa parceria para trazer o folião para cá, o sócio e todos os demais que queiram vir participar do Cafofo 2017. O Bloco Cafofo também terá atrações de segunda a sexta-feira, inclusive os foliões podem ir com fantasias para o Cafofo Fantasy na segunda. As atrações este ano eu creio que eu acertei a mão, porque de comum acordo com a diretoria, a gente colocou um sertanejo na sexta, que é o Rodrigo Reginaldo, o Bloco da Massa Bateria, que está comigo faz três anos, o pessoal de passos, tenho o Henrique Reis, que é meu parceiro de muitos anos, até ter um amigo meu, o Bruninho, que vai tocar, entendeu, com ele. Eu também tenho a segunda, o Cafofo Fantasy, com o pessoal de postos, que me pediu, que vem todo ano no Cafofo, fantasiado, e eu peguei e bolei essa Cafofo Fantasy, e quem vai fazer a festa da galera vai ser o Romeu e Julieta, da cidade de Franca. Para os organizadores das duas festas, o prestígio em poder colaborar com a diversão dos foliões é muito importante, e a cada ano, novidades são aderidas para aumentar o nível de qualidade das festas.